Alô, gente, tudo bem com vocês? Em maio, eu gravei um vídeo um pouco diferente. Postei um vlog sobre como foi viajar pra São Paulo depois de mais de dois anos. Eu quis gravar aquele vídeo pra registrar a minha experiência como uma pessoa que convive com transtorno de ansiedade e fobia social. E tá nesse processo de retomar as atividades. E no fim do meu vídeo, eu disse que eu achava que a pandemia não tinha piorado essas questões em relação à minha saúde mental. E eu tô aqui pra dizer que eu tava enganada. Quem viu aquele vídeo talvez tenha percebido que eu fui pro encontrinho da Sala Online. E lá, eles revelaram o local da viagem internacional. Que vai ser Cusco, Machu Picchu, no Peru. Quando eu voltei pra Floripa, como eu falei naquele vídeo eu tava com uma crise terrível de sinusite. Então eu não consegui pensar muito sobre o que tinha acontecido sobre a viagem, porque eu tava doente. E aí, quando eu melhorei, eu surtei e eu nem tô brincando. Faltando, tipo, 20 dias pra viagem eu comecei a ter várias crises de ansiedade. Eu não conseguia dormir. E aí, quando eu dormia, eu sonhava com isso. E eu fiquei paralisada. Paralisada mesmo, porque eu tinha que fazer várias coisas. Eu tinha que comprar roupa de frio, uma bota de caminhada. Precisava de uma mala grande que eu não tinha. Enfim, eu não tava conseguindo resolver essas questões. Que eram meio emergenciais, né. Porque eu só tinha 20 dias. E isso foi me deixando ainda mais ansiosa. E virou uma bola de neve. Então eu fui conversar com o pessoal da Sala Online. E eu disse que eu não ia mais viajar. Mais uma vez, como sempre, eles foram super carinhosos e compreensivos. E eu não tenho nem palavras pra descrever a experiência de trabalhar com essa equipe. Mas aí, a Mai, da Sala Online, este anjo, veio conversar comigo. E ela perguntou, Louie, tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? E a gente conversou um pouco sobre a viagem. Ela me passou algumas informações. Por que eu sou essa pessoa, gente? Eu preciso saber com antecedência pra onde eu vou? Como que eu vou? Onde eu vou ficar? Com quem eu vou? Enfim, eu preciso de informações pra poder me preparar. E eu acho que talvez isso nem faça sentido pra muita gente. Inclusive, várias pessoas gostam de surpresas, tipo festa surpresa. Deus me livre! Se alguém for fazer uma festa surpresa pra mim, me avisa com antecedência. Pra eu poder me preparar pra minha festa surpresa. Depois dessa conversa, eu fiquei um pouco mais tranquila. Ainda ansiosa, é óbvio. Eu sei que eu vou ficar ansiosa, porque esse é o meu jeitinho. Mas pelo menos eu já consegui ficar animada a ponto de me movimentar e resolver as coisas. E aí, eu resolvi tudo, tipo, em dez dias. Menos ainda, acho que foram cinco dias. Hoje é dia 31 de maio, e no dia 4 de junho, eu vou pra São Paulo. E de São Paulo, a gente vai pro Peru. Eu pretendo fazer alguns vlogs nessa viagem, mas eu queria muito gravar esse vídeo. Porque eu acho que essa vai ser uma experiência de superação pra mim. E os comentários do meu outro vídeo foram tão importantes. Porque eu senti que eu não tô sozinha. Eu percebi que, realmente, outras pessoas passam pela mesma situação que eu. E isso dá uma sensação de acolhimento, sabe? De pertencimento, não sei. Eu acho que o ser humano tem isso, né? A gente tem essa necessidade de não se sentir sozinho. Eu tenho uma arte aqui no meu cenário, que a Luísa, a ilustra Lu, me deu. E ela diz o seguinte... Acho que nem sempre a gente consegue fazer isso, e é importante respeitar os nossos limites. Esse é um exercício que eu sempre tento desenvolver, de me respeitar e de me olhar com carinho. Mas eu quero muito superar algumas dificuldades. Eu não quero ficar refém do meu medo em todas as situações da minha vida. É isso, eu quero ser mais forte que o meu medo. Nem sempre eu vou conseguir, mas dessa vez... Ai, dessa vez eu decidi que eu vou tentar. Oi, eu voltei pra dizer que faltam três dias pra viagem. E eu ainda nem comecei a arrumar as minhas coisas. Eu nem decidi o que eu vou levar pro meu cabelo. Porque eu queria levar vários produtos da Salon Line. Mas eu sei que eu preciso economizar espaço na minha mala. Vou tentar levar só shampoo, condicionador, um spray pra ativar ondas. E com certeza vou levar esse spray desembaraçante da linha Tô de Caxinho Kids. Porque eu tô gostando muito de usar produtos pra crianças. Eu tô acompanhando meus afiliados que também usam a linha Kids. E o meu cabelo tá ficando muito bonito. Não deixe a parte. Então é isso, gente. Um beijo e vamos pro Peru. Gente, eu nunca vi tanta mala na minha vida. Agora a gente tá aqui no aeroporto esperando pra embarcar na pedaia. Ah, bora, 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 bora. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tô aqui gravando um vlog da viagem. Não, pois é, eu também tô fazendo vlog. Porque assim, pra guardar pra recordação, né, gente? Porque esse lugar vai ser incrível. Tô ansiosa. Vai ser, eu tô também. A gente vai ter que tomar um chá de cadeira agora. Isso que eu tava falando, que agora o nosso voa só, tipo, seis e meia. É. Mas é isso, tá todo mundo aqui na animação, aguardando. Tá todo mundo uniformizado aqui. Não dá nem pra eu saber direito quem é quem. Não acontece. Agora a gente tá esperando pra fazer a chequinha e despachar as malas. Mas pensa, a quantidade de mala pra despachar. Embarsamos. Embarsamos. Sim, tô fazendo vlog da viagem, gente. Estamos fazendo vlog também. Você também, tá? Depois de cinco horas de voo, a gente vai pegar as malas para despachar de novo, porque aí a gente vai para a Cusco, agora a gente parou no aeroporto de Lima para fazer essa conexão. A gente acabou de chegar em Cusco, ainda não senti nada em relação ao altitude, mas isso aqui ainda é cedo para dizer, e a recomendação é que a gente não faça muito esforço, então é isso que eu falei, e comer uma bolinha de coca para ver se ajuda. Nossa, tem um gosto muito estranho, tem um gosto de mato, não é muito bom não, mas tudo bem, é isso, novas experiências. Já está na bolinha de coca, amiga. O que você achou? Tem gosto de mato, né? Tem gosto de mato, exatamente, é gosto de erva. É, mas... Aquela, né, a iludida... Ai, achei que ia ter gosto de coca-cola. Olha só, gente, aqui no hotel tem chazinho de coca para a gente fazer, e essa água aqui, menina, achei chique demais, no vidro, tudo. Deixa eu ver como é que... Ah, aqui, ó, vou abrir a água para fazer um chazinho de coca agora, para mim e para a Jéssica. Está tomando banho, então não vou filmar agora. Gostei do chá, gente. Algumas pessoas dizem que é muito forte, mas estou acostumada com o chimarrão, para mim não é muito diferente, não. Agora a gente vai tomar café aqui no hotel de Fusco, depois a gente vai para o segundo hotel, que vai ser o último hotel também, onde a gente vai ficar até o fim da viagem. Saímos para dar um rolozinho, vamos ter sozinha. Eu também estou filmando, você me filmando, olha só. A gente está saindo agora do hotel em Fusco e vai para o Explora, que é o hotel onde a gente vai ficar até o fim da viagem. Hoje dei uma passeada pela cidade, porque ontem eu não fiz nada, eu só cheguei, jantei um pouquinho e dormi, gente, porque é uma correria, a viagem demorou sei lá quantas horas, mas foi incrível. Esse hotel é lindo e vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente está a caminho do Hotel Explora, mas a gente parou para ver a beleza desse lugar, gente. Muito lindo. Música Olha só esse quarto. Eu amo cama de hotel, coisa mais linda e confortável que tem. Já se jogou na cama de hotel? Nessa daqui? Nessa aqui, não, ainda não. Vai, faz, faz as honras. Oh! É bom, nunca mais vai sair daqui. Essa nem é a minha cama. Nossa, olha só a vista, gente. Meu Deus. Ah, tem que mostrar o banheiro. Mostra, porque está tudo esse banheiro. O banheiro, eu vou tomar com certeza um banho de banheiro aqui. Olha só essa banheira. E o chuveiro também. Você viu o chuveiro, Jéssica? Que coisa linda. Vi, muito legal. Muito. Duas pias. Vou poder me espalhar bem por aqui, porque coitada da Loey no último hotel, que era uma pia, uma só. E assim, tinha escova de dente dela e o resto era de assim. E as maquiagens. Não, mas é verdade. É porque a minha mala, eu não abri, assim. Eu esqueci aquele primeiro hotel e pensei, vou usar o básico. E agora sim, eu vou ter a coragem de tirar tudo de dentro. Hoje é o primeiro dia que a gente vai tomar café aqui no Explora. Olha só essa panela de morango. Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo nesse momento, porque tem café descafeinado ali no hotel. E é o melhor café descafeinado que eu já tomei. E como que eu vou viver sem esse café agora? Eu não sei, vou procurar um lugar pra comprar café no Peru. Olha, eu disse que não tava sentindo nada da altitude, mas aí a gente subiu essa rampinha aqui, ó. Tô, tô sem ar. Uh, imagina nove quilômetros. Preparando pra, pra sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai começar a subir as escadas incas. E é a escada, hein, gente. Minha nossa. O povo gostava de subir. O nosso guia, Victor, perguntou se alguém aqui tem vertigem. Porque agora a gente vai passar por aquele caminho que é estreito, gente. Mas tem ali uma corda pra proteção e pra sensação de segurança também. Gente, uma coisa muito doida. Que eu cheguei aqui e sumiu tudo. Sumiu vertigem, sumiu a ansiedade, medo de altura. Sei lá, tô me sentindo muito bem. A energia desse lugar é indescritível. Quando eu falei que eu vinha pro Peru, muita gente me falou que a energia daqui era muito forte. Mas eu não imaginava que seria assim. Inclusive, tô cansada, tem a questão da altitude. Mas eu acho que eu nunca respirei tão bem. Eu tenho rinite e sinusite, né? E eu vim de São Paulo. E aí em São Paulo eu já tava sentindo... É que eu também senti um pouco. Hoje eu acordei com o nariz meio entupido. E eu pensei, vixe, a sinusite vem. Como que eu vou ficar com sinusite num lugar tão alto quanto o Peru? Mas parece que eu nunca respirei tão bem. Sabe, o ar vem. Não sei explicar, muito doido. Muito bom. Tô muito feliz. Agora a gente chegou onde vai ser o nosso almoço e vai ser um piquenique num lugar maravilhoso. A mesa, gente. Sem palavras. Gente, eu que tava vindo aqui pras salineiras, encontrei Luciana. Oi. De BH. De BH. É, a gente tava aqui e ela falou, oi, Lui. Daí eu pensei, meu Deus, como assim? Sigo a Lui desde, sei lá, desde 2015. Desde a música do Corpo de Vinho. Que eu não sei nem se tá no meu canal ainda. Porque eu tirei umas ali de música. Mas, poxa, é muito prazer te ver aqui. Bom demais te ver. E aproveita muito. Vamos aproveitar, agora vai pra Machu Picchu, que é maravilhoso. Isso, a gente vai, hoje é quinta, né? A gente vai sábado pra Machu Picchu. Sim, aproveita. A gente tá se preparando aqui o fôlego. E aí, e aí, e aí, e aí? Tchau, tchau. Agora a gente tá voltando pro hotel. Deixa eu ver que horas estão aqui. 5h14. E a gente fez tanto passeio que eu perdi as contas. O que a gente viu hoje? Nossa, a gente viu. Me ajuda, Vitor. Me ajuda, Vitor. Olhenta e Tambo. Eu não aprendi ainda a falar isso. Que é tipo o povoado Inca. Moray. Muita língua. Moray. E que tem lá o Templo del Sol. No primeiro. Olhenta e Tambo. Olhenta e Tambo. Ah, Olhenta e Tambo. Arrasou, amiga. Entendi. Aí depois a gente foi nas salineiras. Não, fomos para Moray. Moray. Depois para as salineiras. São as finas do sol. E terminamos em Tinchero. 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 E agora a gente tá voltando pro hotel. A gente já viu até o que vai ter pra jantar. Porque estamos com fome. Ah, e faltou isso. Faltou o nosso piquenique. Nosso almoço que foi incrível. Maravilhoso. Piquenique. Piquenique de luxo, sua senhora. Muita é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas vai aproveitando que o esquentar é a que vai embrasando. Ah, 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 ah. Vai embrasando. Ah, 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 ah. Quando eu digo que não quero mais você. Eu e o que eu te quero. Tiro o pé do chão. E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências. Despaçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar de coração. Hoje é sexta-feira e a gente tem o dia livre. Porque todo mundo quis ficar no hotel pra aproveitar um pouco esse lugar muito bonito. E a gente tava muito cansado também do passeio de ontem. E amanhã a gente vai pra Machu Picchu. Então eu decidi andar um pouco de bicicleta aqui pela região do hotel. Porque eu tava com muita vontade de andar de bicicleta. Mas o único passeio que tinha eram 32 quilômetros. Aí eu achei que eu não ia dar conta. Então eu vou só dar uma voltinha aqui pelo hotel. E amanhã a gente vai dar conta. Uma coisa que eu aprendi. Agora que eu vim pro Peru. É que não importa. Pode ser inverno. A gente tá em junho. E sim, faz frio. Mas também faz muito calor. Eu errei na hora de fazer a minha mala. Porque eu não coloquei muita camiseta. Coloquei muito, muito casaco. Mas agora, por exemplo, tá muito calor, gente. Eu vou ter que tirar essa roupa. Tudo bem, eu tô caminhando, né? Tô andando de bicicleta. Mas mesmo assim, esse sol é muito forte. Olha, eu confesso que eu me arrependi um pouco de não ter feito o passeio dos 32 quilômetros. Porque andar de bicicleta aqui foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu adoro andar de bicicleta, mas com essa vista ainda, nossa, foi incrível, foi... Ai, me sinto pronta pro resto do dia e pra amanhã que a gente vai pra Machu Picchu. Bom dia, gente. São 5h26 e a gente já levantou. Eu ia falar, toma banho. Eu não tomei. Eu tomei. Tomou. Limpinha. É isso aí. Não tomei 1h à noite, gente. Porque acordei às 15h para as 5h. Hoje é o nosso último passeio. A gente vai pra Machu Picchu. Como o trem sair, sei lá, às 7h, a gente vai ter que tomar café às 5h30 e sair às 6h. E depois a gente vai embora pro hotel em Cusco. E olha só a quantidade de mala. Não, mas não são... Ô, Jéssica, você falou que no seu vlog eram 4 pessoas. Ai, são 4 pessoas. São 4 pessoas, tá com a minha olhada? Quase me igreja, sério. É verdade, são 4 pessoas. Eu ia falar que eram 6, mas não, são 4. Olha só, gente, isso aqui. Ai, gente, que lute. Agora eu vou levar a chave na recepção pra gente fazer o check-out aqui nesse hotel. É rumo pra Machu Picchu. Gente, a minha boca nunca ficou assim. Eu não sei explicar, esse lugar é muito seco, muito seco. Aliás, não choveu nada desde que a gente chegou. Nem um pinhinho. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. E aí E aí E aí O nosso guia disse que a gente vai subir mais ou menos 300 degraus, o que não parece muita coisa, mas é cansativo, gente. Nossa, é a escada, mas tem uma parte que a gente não tem acesso, porque para isso precisaria passar a noite aqui. Gente, o nosso guia é o melhor. Ele é fantástico. É o Ronaldinho. Acabou, gente. Acabamos de voltar de Machu Picchu e agora a gente vai pegar um ônibus de novo para almoçar. Agora a gente vai pegar um trem de novo e agora a gente vai para Cusco, naquele primeiro hotel onde a gente ficou hospedado. E a gente vai dormir hoje lá e amanhã a gente vai pegar um avião para voltar para o Brasil. Música Música Olha só, para São Paulo. E de São Paulo eu vou para Floripa. Música Música Oi, hoje é dia 19 de junho e amanhã faz uma semana que eu voltei para minha casa. Eu voltei para Floripa dia 13 de junho, mas eu só estou gravando esse vídeo agora, porque eu estava muito cansada. Durante a viagem eu não consegui parar para gravar sobre como eu estava me sentindo em relação à minha saúde mental, porque foi tudo muito rápido. Mas eu acho que deu para perceber que eu estava me sentindo muito bem. Na verdade, eu fiquei muito surpresa com tudo que aconteceu nessa viagem. Por exemplo, eu estava com bastante medo em relação ao mal de altitude e eu não senti nada. Inclusive, eu quero gravar um vídeo sobre isso. Talvez aqui no YouTube, ou no Instagram, ou nas duas plataformas mesmo. Eu estava com receio de ter crises de ansiedade, porque eu ia para outro país, eu ia mudar totalmente minha rotina, ia passar por várias situações sociais. Eu ia pegar avião, muitos aviões. Nossa, eu estava extremamente nervosa pensando que eu ia passar cinco horas dentro de um avião. Eu não tenho medo de avião, tipo, eu não tenho medo que o avião caia e essas coisas. Eu sei que tem gente que tem esse medo, mas o meu problema é ficar num lugar fechado com muitas pessoas por muito tempo. E às vezes é difícil pegar um voo de 50 minutos para São Paulo. E aí eu pensei, meu Deus, cinco horas eu não vou conseguir. Nem crise de rinite e sinusite eu tive, eu acho que há muito tempo eu não me sentia tão bem. Eu fico pensando que isso se deve provavelmente ao fato de que eu me preparei muito pra essa viagem. Eu fiz muitas pesquisas sobre o Peru, então eu já sabia o que eu podia encontrar. Inclusive, eu pesquisei bastante sobre como amenizar o mal de altitude. Isso era uma coisa que estava me deixando preocupada. Porque os sintomas do mal de altitude também são os meus sintomas de ansiedade. E aí eu pensei que uma coisa podia ser gatilho pra outra. Enfim, eu procurei muitas formas de me cuidar e eu tive uma viagem perfeita. O que não é muito comum pra mim. Eu acho que essa experiência me fortaleceu. Porque eu acho agora que eu posso fazer as coisas. Mesmo que elas sejam difíceis, eu tenho capacidade de fazer o que eu quiser fazer. Primeiro, eu apresentei a live da parada realizada pela Dia Estúdio. Depois de dois anos apresentando na minha casa. Aí eu fui pro Peru, sabe? Quando que eu achei que eu teria condições de fazer essas coisas? Outro ponto importante é que a sala online levou um médico pra acompanhar a gente. O que foi uma decisão muito acertada. E que me deu coragem pra fazer essa viagem. E aí a gente fez amizade. Ele fez amizade com todo mundo. Ele é uma pessoa ótima, incrível. E um dia ele olhou pra mim e disse que nunca vi uma pessoa tão feliz. E eu tava feliz. Eu não tinha prestado atenção no quanto eu tava feliz. Não por estar no Peru, por fazer passeios lindos. Óbvio, tudo isso é maravilhoso. Mas eu tava feliz por estar lá, sabe? Por ter conseguido chegar ali. Eu tava feliz porque eu tinha conseguido chegar lá e permanecer bem. Podia ser qualquer lugar do mundo. Podia ser qualquer lugar do Brasil. Podia ser qualquer lugar do meu estado. Porque pra mim já foi difícil ir pra Tubarão apresentar um trabalho acadêmico. E Tubarão fica, tipo, 140 quilômetros da minha cidade. Outro episódio que rolou nessa viagem e que me fez pensar bastante. Foi algo que a Carol Pinheiro falou. Ela comentou que acha muito bacana que eu me respeito. E respeito os meus limites. Porque no dia que a gente chegou em Cusco, tinha um passeio marcado. E eu acho que todo mundo foi. Eu não sei quem foi, na verdade. Porque eu não fui. Eu sabia que eu precisava descansar e dormir. Pra recuperar energia pros próximos dias. E isso que a Carol falou foi um acolhimento bonito pra mim. Porque eu passei muito tempo sem respeitar os meus limites. Em outro momento da minha vida, eu teria ido. Eu teria feito esse passeio. Porque eu teria receio de ser a única a não ir. De ser a diferente. De parecer antissocial. Esquisitas, sei lá. Eu acho que eu passei muito tempo com essa crença de inadequação. E aí eu tentava me adequar o tempo todo. E cara, as pessoas entendem. Pelo menos as pessoas que são legais. Que são carinhosas, acolhedoras. Que são sensíveis. E que gostam de você. Elas vão achar que você se respeita. E que isso é bom. Porque isso realmente é bom. É uma lição super valiosa que a gente aprende. E que a gente também pode compartilhar com os outros. E eu acho que é por isso que eu tô gravando esse vídeo. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto. Só que aí eu voltei pra casa. E eu não fiquei mal. Eu não fiquei doente. Como eu disse no meu primeiro vlog de viagem. Que às vezes acontece comigo. Mas eu tava muito cansada. E eu ainda tô muito cansada. Eu acho que dá pra ver na minha cara, assim. Que eu não tô 100%. E é junho, gente. É mês do orgulho LGBT. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho muito vídeo pra gravar. Eu tenho inclusive esses vídeos da viagem pra fazer. Pra editar e pra postar. Tem vários conteúdos que eu quero fazer. Eu tô com muitas ideias. Eu ainda nem consegui gravar o vídeo sobre Heartstopper. Só que eu voltei sem colheres. Eu voltei percebendo o burnout chegando comigo. E aí eu disse, calma. Porque apesar de a viagem ter sido incrível. Não tem nada que eu possa falar dessa viagem que não tenha sido incrível. Mas eu ainda sou essa pessoa que se desgasta quando muda de rotina. Quando interage socialmente. Quando faz coisas diferentes. E eu sempre preciso desse momento de introspecção. De me recolher. De voltar pro meu casulo. E ficar sozinha em silêncio. Sozinha não, né? Com as minhas gatas. Porque eu voltei, elas estavam carentes, bicho. Nossa, nunca vi igual. Eu descansei por uns três dias. E daí depois eu fui voltando a trabalhar aos poucos. E hoje, depois de seis dias, já tô gravando vídeo de novo. Ainda não tô 100% recuperada. Mas tô muito feliz. E eu até fiquei em dúvida se eu deveria continuar esse vídeo. Porque quando eu gravei a introdução, eu achei que ia ser muito complicado. E aí agora eu pensei, tá, mas o que eu vou falar sobre saúde mental se a viagem foi ótima? Só que aí eu percebi que também é muito importante a gente compartilhar esses momentos. Porque a gente não é uma coisa só. E eu sei também que não é porque essa viagem foi ótima. Que a próxima vai ser também. Eu acho que esses processos nunca são lineares. Mas essa experiência me deu força pra entender que eu posso viver momentos leves, confortáveis, tranquilos, bonitos e felizes. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Eu tô preparando outros conteúdos sobre a minha viagem pro Peru. Então a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho vocês, beijo! Tchau! 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 Tchau!